isso mesmo chegou a época do morango a fruta mais esperada do ano bom então pensando nisso eu decidi trazer aqui pra vocês hoje uma receita que é uma geleia de morango você vai fazer em casa vai ficar super saudável com os ingredientes super naturais e não vai fazer nenhum mal para sua saúde tá bom antes de começar a receita deixa aí o like de vocês pra mim para essa receita de hoje tá bom então agora sem perder mais tempo vamos fazer a nossa geleia com essa fruta deliciosa super esperada o ano inteiro morango vocês vão precisar de meio quilo de morango está duas xícaras mais ou menos de açúcar um limão espremido e uma colher de mel gente agora nós vamos pegar esse morango e vamos cortar em pedacinhos bem pequenininhos dentro de uma panela tá bom a panela que já vai ao fogo depois vocês já podem ir cortando eles aqui depois de eles terem sido bem lavados higienizados aí vocês vão é cortar em pedaços bem pequenininhos depois vamos levar ao fogo essa panela com o açúcar e deixar ele ficar ali fervendo tá no fogo bem baixinho que ele vai soltar bastante água esse morango toda vez que subir essa espuminha aqui por cima do nosso morango nós vamos lá e vamos tirar tá bom gente essa espuminha que sobe depois de vez em quando você dá uma olhada e toda vez que você vê que está subindo essa espuminha você vai retirando para ele ficar cremoso e sem esses resíduos por cima tá depois de algum tempo no fogo que ele começar já ficar bem cremoso você vai adicionar depois um limão espremido e uma colher de mel tá aí depois é só deixar ele ficar ali no fogo no foguinho baixo tá bom gente vocês vão sempre observando que ele vai começando a ficar cremoso tá se vocês quiserem ele mais líquido vocês podem até tá tirando antes se vocês quiserem mais cremoso vocês vão deixar ele ficar ali no fogo até chegar a textura que vocês desejam tá mais ou menos essa aqui é da geléia tradicional essa seria textura ideal para uma geléia tá bom mas se vocês quiserem tirar mais líquida vocês podem tirar antes de chegar nessa textura olhem gente a textura dela é ótima tá perfeita vale super pena vocês provarem e fazerem na casa de vocês também bom gente eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado da receita façam porque é uma coisa muito mais saudável tá não tem um conservante não tem nenhuma química então vocês vão tá também fazer uma coisa mais saudável para vocês e para a família de vocês também tá bom eu vou ficando por aqui deixe o like de vocês compartilhe a receita inscreva-se no canal e ative também o sininho de notificações tá bom beijo um beijo fiquem com Deus tchau